No dia 7 de outubro, vote para prefeito Valdir Turcato e vice Jerusa, número 55, para continuar o progresso de Santo Inácio. Valdir Turcato e Jerusa, 55, Santo Inácio em boas mãos. Valdir vai ser pra você, novo prefeito que vem com garra, vai trabalhar todo dia, pra se cumprir a jornada. Valdir vai ser pra você, a confiança de nossos pais, que ele sonhava um dia, desta cidade cuidar. Valdir vai ser ao seu lado, prefeito Arrojato e vem com apoio do João, que já provou que ele faz, ele é muito capaz pra podermos avançar. Valdir vai ser pra você, nosso prefeito nessa eleição, junto com a Jerusa, nossa cidade em boas mãos. Valdir vai ser pra você, pra continuar a desenvolver, e a cada novo projeto seu, será feliz em poder fazer. Valdir vai ser pra você, novo prefeito que vem com garra, vai trabalhar todo dia, pra se cumprir a jornada. Valdir vai ser pra você, novo prefeito que vem com garra, vai trabalhar todo dia, pra se cumprir a jornada. Valdir vai ser pra você, novo prefeito que vem com garra, vai trabalhar todo dia, 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 vai trabalhar, vai trabalhar todo dia, vai trabalhar todo dia, vai Pra continuar a desenvolver, e a cada novo projeto seu, será feliz em poder fazer. 5-5 pra você, 5-5 pra você, pra você. Valdir e Jerusa, 5-5, Santo Inácio em boas mãos. Valdir vai ser pra você, nosso prefeito nessa eleição, junto com a Jerusa, nossa cidade em boas mãos. Valdir vai ser pra você, pra continuar a desenvolver, e a cada novo projeto seu, será feliz em poder fazer. É o Valdir pra você, é o Valdir pra você, pra você.